Start Recording Voltamos Polícia Rodoviária Estamos chegando aqui no próximo acesso Aviso para este encontro Polícia Rodoviária Vamos escudar muito aí Tudo late em longa aí Polícia Rodoviária Um abraço para o mercado fechou 20 bolhas mais 3 km Saída à direita no encontro da rampa E chegará acesso Contorno de Guetim à direita Polícia Rodoviária Polícia Rodoviária Polícia Rodoviária Polícia Rodoviária Polícia Rodoviária Polícia Rodoviária 9 km 9 km antes ali 9 km antes Tinha um radar Polícia Rodoviária Consegui tirar a foto ainda Eu acho Tem que ver se eu consegui tirar a foto Pessoal, quem quiser pode seguir Esquerda ou direita Saída à direita no encontro da rampa Vamos manter à direita Aqui Tanto a esquerda ou a direita Vai para o mesmo caminho Para a frente não pode esquecer Que tem que manter à esquerda E olha Para calcular vai o mesmo caminho Entendeu? Chegando a acesso contorno de Guetim à direita Certo Tem que ver Tem que ver Vamos embora Continua em 7,6 km E mantenha-se à esquerda na Avenida Arthur Trindade Bora Tem um buraquinho aqui Tem um buraquinho na direita Caminho mesmo aqui para quem vai Tanto para a esquerda ou para a direita Vai sair lá embaixo no shopping No caso aqui na direita onde eu estou O shopping vai ficar à esquerda Entendeu? Tem que ver Vamos agarrar aqui para quem Nossa, acho que os homens estão para a esquerda E lá você está bem espécie de divertido É isso mesmo Espírito Vamos embora Graças a Deus estou aí por aqui Vamos embora E aí na frente você opara no posto chefe Vamos para o coitado da equipe Antes de não ter nada entrar em cima Um abraço É isso mesmo Fantaseado Um abraço para o Ceneiro do Mar Estamos juntos no mar Só passando aquele suor aqui ó Um abraço a Ceneiro do Mar Ah, gente boa demais, né, vou projeitar pra outras paradas aí, por isso aí perdoou um pouquinho, um pouco me deu uma câmera, né, a estragem do máximo, desculpa que não é de volta, pô, não pode ver os vídeos aí no caminhão, não pegar os guerreiros a punho, viu. Não sei se você vai fazer um bilheter, é o comecinho ali, aquele radazinho, o radazinho tá na entrada lá, uma espécie de vantagem, uma espécie de pentinha. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, o vídeo, a gente vai até lá, tem pouso que vamos ter, tem tantos, dois, quatro, três pra chegar, não sei se. Vamos lá Mantenha-se à esquerda na Avenida Artur Trinidade Certo, é isso aí que a mulher fala A esquerda aí O shopping no caso vai ficar no lado esquerdo do nosso que tem já Um braço para o Euromax aí Tipo, boa demais As portas na VIT indicando aí Tinha um aí aquele lá que estava lá no posto lá, né? A esquerda aqui, senão a tirar e a senhora a tirar lá Mantenha-se à esquerda na Avenida Artur Trinidade A chave 2, a igreja e o resto É aqui mesmo Se o cara passar a batida aqui, vai ter que voltar lá embaixo Senão ali a shopping ficou à esquerda Aqui começa o buraquinho e o radar de 60 Siga 3 km para destino à esquerda Agora eu vou dar O acesso agora para 0,40 Tem o radar aqui, já não vou ficar Tem o radar aqui, lá na frente Certo, vamos voltar Aqui para 0,40 Aqui para 0,40 Circa 13 km pela via expressa Fala pessoal, paro por aqui o vídeo O lugar que você está lá em faixa 0,40 Eu corto Um abraço Fantástico, Euromax Tamo junto, guerreirão